Tchau, tchau. Quando a gente quiser caixa pra fazer mudança, pra trocar, pra botar os negócios aqui, ó. Caixa? Friboi. Procura umas roupas modernas, mano. Porra, já fui em todo lugar, não tem? Vem aqui, ó. Comprar umas roupas aqui, ó. Num shopping da carne, mano. Nossa. Lady Gaga comprou a roupa de carne dela aqui. Se quiser fazer uma música em dupla, mano. Já sei, é só vir aqui, ó. Porque tem ali, ó. Dueto. Eu sei de fazer academia, mano. É só vir aqui e comprar o quê, ó. Músculo, mano. Tá baratinho, ó. Doze reais, você fica bodybuilder. Tá legal? Paiada. Vocês têm que ter humildade, mano. Jamais, ó. Snobe. Alguém. Aquele desenho que tem uma menininha que fica fazendo as aventuras. Ah, lembrei. A Dori. Aventureira. Fazer umas coisas que é maior tosca, né, mano. Tipo essa linguiça aqui, ó. Linguiça toscona. Toscona. De piada boa, né, mano. Porque senão não vai ter piada quando eu for fazer um show, né, mano. Fazer vídeo. Porque as piadas aqui são tudo maravilhosas. Que piadas show. Piadas maravilhosas. Nossa senhora, que piada. E aíως, ó. Que piada boa, né. Obrigado.